Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pra você que não me conhece, meu nome é Sabrina, caio de paraquedas aqui no vídeo, já se inscreve no canal, deixa seu joinha e ativa o sininho pra você receber todas as notificações de vídeo. Hoje eu vim trazer um unboxing aqui, um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? Pra você que chegou aqui agora, eu sou produtora e criadora do curso Importador Esportivo, onde eu ensino você a importar camisa de time, né? Que é o nosso foco, camisa de time tailandesa, como essa daqui que eu tô vestindo. Lá dentro eu tenho fornecedores de 9 dólares na tacada, a partir de 5 peças, tenho fornecedor pra dropshipping, ensino vocês a importar tudo passo a passo, tenho mais de 6 fornecedores, na verdade a gente tá com mais ou menos uns 10 fornecedores lá e fornecedores, inclusive até mesmo de óculos de ciclismo, eu tenho bastante coisa lá, inclusive em relação ao esporte, tá? Mas o nosso foco são produtos de futebol, beleza pessoal? E aqui, esse aqui é uma das coisas que eu passo lá pra galera do meu curso, que são tênis, tá? A gente tava com um fornecedor de tênis em falta, porque a fornecedora que a gente tinha parado, tinha, parou de trabalhar, né? E agora eu tô trazendo esse tênis aqui pra conferir de perto a qualidade do fornecedor que eu estou adicionando lá no curso, beleza? Pros meus alunos. Isso aqui então é um tênis, beleza pessoal? Não é camisa. E se você quiser ver mais sobre o meu curso, vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, só você ir pra baixo e no primeiro comentário, o site Importador Esportivo, tá bom? É o nome do meu curso e ir lá no site você vai ver mais informações, tá pessoal? Esse, ai também meu WhatsApp tá na descrição, tá? Eu não tô vendendo tênis, tá pessoal? Os tênis eu não tenho foco em vender, mas eu deixo lá disponível pra galera que quer vender também, né? Pros meus alunos que querem vender, ou até mesmo pra uso próprio, esse aqui eu peguei pra uso próprio, beleza? E eu venho, porque eu vendo mais camisa e produtos mais focados em times, beleza? Então, os tênis eu não faço a venda, tá? Então, não me chame no WhatsApp se você quiser comprar, eu indico que você compre o meu curso. Esse tênis aqui, pessoal, ele veio com o fornecedor que eu tenho lá, ele envia pelo frete NX, beleza? O pessoal aí que é mais ligado à importação sabe do que eu tô falando, é um frete rápido, tá? Porque chegou pra mim com 17 dias corridos, veio lá da China, chegou pra mim com 17 dias corridos, tá? Esse aqui é um tênis, é um... como que chama mesmo? Esqueci agora, Air Force, né? É um Air Force da Nike, e um tênis desse aqui pra vocês, pode pesquisar na internet, tá? Um Air Force da Nike, feminino, é... ele custa aqui no Brasil, pessoal, cerca de 600 reais, 700, 750, tá? Esse tênis pra mim saiu por 60 dólares, aí você fala assim, ah, tá caro? Não, não tá caro não, porque convertido foi mais ou menos 300 reais, tá? 304, eu lembro que eu paguei. E se eu fosse comprar aqui no Brasil, seria 600, 700 reais um tênis desse, ou seja, mais do que o dobro do preço. Então, valeu muito a pena, na minha opinião, e vamos ver como que é a qualidade do tênis, porque eu ainda não vi, né? Você pode ver que o pacote tá fechado. Então, eu não vi, então a gente vai conferir aqui junto, tá? Esse aqui é um dos meus... um fornecedor que eu vou adicionar lá no curso pros meus alunos. Ele vem de chuteira, tênis, chuteira de society, chuteira de... de cravo, né? Chuteira futsal também, né? De quadra. Então, ele tem muita variedade, pessoal. Eu vou deixar depois, é... um vídeo passando aqui pra vocês verem a variedade de produtos que ele tem, tá? É muito produto mesmo, e cada tênis um mais vindo com o outro, tá, pessoal? Ele vende, tipo, Mizuno, esses tênis mais com mola, sabe? Tem uma porrada lá de produto, tá? Eu não gosto muito, eu prefiro esses tênis mais, é... tipo, baixinho, assim, né? Mais casual. Ó, ó como vem. Não vem na caixa, tá, pessoal? Por quê? Porque a caixa, ela dá muito volume, beleza? Ó, vou falar pra vocês como que ficou a declaração, na verdade, acho que eu vou deixar uma foto passando aqui do lado. A declaração dele foi assim, ó, ele declarou shoes, né, que é tênis, ele colocou meio quilo, é... e o valor foi de vinte e dois e cinquenta e dois. Achei bom o valor do... do... da declaração dele, porque vinte e dois e cinquenta e dois dólares dá mais ou menos cerca de cento e poucos reais, né? Então, é uma declaração bem bacana, ó. Se você quiser mandar a caixa, se você quiser, ah, eu quero a caixa porque o meu cliente quer a caixa. Meu, você não vai fazer nada com a caixa, né? Então, você pode dar um desconto pro cliente e cobrar mais do cliente se ele quiser a caixa. A caixa, o fornecedor envia por cinco dólares a mais. Aí, ele desmonta a caixa e manda junto, tá? Mas, ó, pra você ver como que veio o tênis, né? Tá bem embaladinho assim, ó. Então, ele vem, ó, não fica se mexendo, tá? Ele vem bem... bem firme, tá, pessoal? Então, olha que da hora esse tênis. Esse tênis aqui é pra mim, né? Tomara que... que fique bom o tamanho. Vamos ver aqui, ó. Acho que dá pra abrir aqui, ó. Ele vem inteiro no plástico bolha, tá, pessoal? Bem embalado, bem embalado mesmo, ó. Muito top, né? E antes do fornecedor enviar, ele manda vídeo do... do produto, tá? E manda um vídeo pra confirma certinho, ó. Meu, top, hein? Tá parecendo bem top. Eu vou deixar um vídeo aí no final pra você ver o tênis no meu pé, beleza? Como ficou. Ó, vem o saquinho. Bem embalado, pessoal, eu achei. Caraca, meu, o tênis lindo, hein? Meu, lindo pra caramba. Eu não lembro se eu pedi 34 ou 35, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu 34. Porque tênis assim eu uso um pouquinho menor, ó. Meu tamanho aqui é 35, né? Mas alguns tênis eu uso 34. Meu, muito bonito. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui, daí eu mostro pra vocês, né? Meu, show de bola, ó. Ele vem com esse... esse treco aqui, ó. Que é um... sei lá. Um negócio de loja, né? Meu, cheirei de novo o tênis. Vou ver se é confortável, depois eu deixo um vídeo pra vocês verem, ó. Meu, tênis top, hein, pessoal? Tênis muito bonito, ó. Vou passar aqui pra vocês verem, ó. Nossa, material excelente, pessoal. Meu, nunca que eu falo que isso daqui não é original, não, hein? Jamais na vida. Muito bonito, meu. Ó, show, hein? Olha, tem vários modelos desse, ó. Aqui, eu acho que esse aqui é o nome do tênis, né? Eu sou meio desinformada pra essas coisas, mas, ó, eu acho que é AF1, né? Não sei se esse é o modelo, posso estar falando abobrinha, mas, ó, aqui tem... tem uma etiqueta que ela é de ponta cabeça, né? Não sei se foi um erro de costura. Acho que é assim mesmo, ó. Tem duas etiquetas na língua do tênis. Ó, olha... Olha esse bordado aqui, pessoal. Show, hein? Meu, muito bonito o acabamento do tênis, realmente. Tipo, me surpreendeu, assim. Achava que era bom, mas não sabia que era tanto assim, não, ó. De verdade. Vocês vão ver depois, eu vou deixar um videozinho aí passando pra vocês verem. É... Quando ele tem mais opções lá, ó. Ó, por dentro aqui, como vem, ó. Nossa, idêntico a original, na minha opinião. Ó, aqui tem um... Aqui dentro... Ó, é 34, tá, pessoal? Aqui, ó, tem uma etiqueta lá, ó. Lá dentro, né? A gente pede no tamanho BR mesmo, tá? Não precisa converter o tamanho, não, ó. Ó, a sola dele. Beleza? Meu, muito bonito o tênis. Deixa eu ver o outro pé aqui. Show de bola, hein? Ó. Top, né, pessoal? Frente aqui dele, lateral, ó. Muito, muito bonita. Ó. Meu, achei show de bola, porque tem muito detalhe no tênis, ó. Ó, os furinhos aqui. Não é que... Sabe aqueles tênis paraguaixos que a gente vê aqui no Brasil, que é... Você bate o olho no tênis, você já sabe que é falso, né? É por causa que aqueles tênis, normalmente, assim, que a galera vende aqui, não é costurado. Vocês estão vendo, ó? Ó, tem marca de costura, tem vários detalhes, ó. Tem muitos detalhes, ó. Aqui, ó. Ó, tudo costura aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui tudo bordado. É, ó, aqui em cima do tênis tem vários detalhes, tá? É que eu não sou nenhum especialista em tênis, né? Mas dá pra ver. Meu, quando você vê um tênis falsificado aqui no Brasil, você bate o olho e você já sabe que é falsificado. Porque dá muito na cara. É uns tênis que, assim, por exemplo, esses negócios aqui nos tênis falsificados, né? Que é o símbolo da Nike, eles são só colados, né? Então dá pra você perceber. Parece um negócio de EVA colado. Agora, meu, esse daqui eu juro pra vocês. Eu não saberia diferenciar um original desse daqui, não. Ó. Vou deixar passando aí depois, falei pra vocês, né? Um vídeo do tênis aí, beleza? No meu pé. Achei, meu, muito top. Muito top mesmo, ó. A sola dele. Beleza, pessoal? Show de bola, tá? Vou ver se é confortável, né? Porque aí tem que pôr no pé pra ver. Mas, aparentemente, assim, ó, é bem confortável, meu. Bem confortável mesmo, ó. Bem confortável. Dá pra ver aqui, ó. Apertar aqui, ó. Borrachinha dele. Não é aqueles tênis duros, não. Meu, muito top, beleza? Então eu acho que meus alunos, ó, vão ficar felizes. Então se você quiser ter acesso ao fornecedor que me enviou esse tênis, lá dentro do curso você vai ter acesso a ele, tá? Esse fornecedor, inclusive, exclusivo aqui, eu disponibilizo ele depois de sete dias da compra, tá? Não disponibilizo na hora. Ó. Vocês podem ver o mesmo tamanho do pé, ó. Beleza? Mandou tudo certinho, tá, pessoal? Top, hein? Muito top. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Fica aí agora com... Vou deixar um vídeo aí mostrando pra vocês um pouco dos produtos que o fornecedor tem e também vou deixar passando pra vocês um vídeo aí com o tênis no meu pé, beleza? Aí, pessoal, tirando a dúvida, ó, eu tinha achado estranho só aquela etiqueta ao contrário, ó. Vocês tão vendo aqui, ó? Esse aqui é o original, tá? Tô vendo aqui no site da Nike. Tá ao contrário mesmo, ó. Então o original é assim. A única diferença é que a cor dessa etiqueta aqui de trás, ó, ela veio de outra cor. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas, ó, tá com duas etiquetas mesmo o tênis, uma ao contrário e uma virada pra cima. Aparentemente achei ele bem confortável, viu? Já dei umas andadas aqui nele. Bem confortável. Gostei bastante, ó. Aprovado o tênis aí e com certeza vou disponibilizar o fornecedor lá pros alunos. Beleza, ó? Da hora, né? Ó, só pra incluir aqui no vídeo. Aquele negócio lá de apertar o negócio aqui pra ver se ele volta, ó. Ele volta, hein, pessoal? Porque falam que se não voltar é porque é réplica, né? Mas esse aqui volta. Não sei se tem alguma coisa a ver, né? Mas tá o teste aí pra vocês. Mais um detalhe, pessoal, pra mostrar pra vocês, ó, do tênis. É... Por exemplo, aqui, ó. É... Eu já tive tênis falsificado, tá? É tipo, comprado aqui no Brasil e não tem nem comparação, tá? Os tênis é duro, né? Aqueles tênis que a gente compra falsificado. Olha aqui pra vocês verem que macio que é, ó. Ó. Olha aqui, ele é todo espumado. Todo espumado, beleza? Não é nem um pouco duro. Beleza? É todo espumadinho, ó. Dá pra ver, meu. Dá pra ver que ele é confortável, ó. É todo espumado, ó. Ó. Eu aperto, ó. Dá pra ver a espuma do tênis. Ó dentro aqui da palmilha, ó. Ó dentro da palmilha. É todo perfurado, ó, a palmilha. E aqui dentro, como eu mostrei pra vocês, ó, tem a etiqueta aqui, ó. Com uns negocinhos que nem dá pra ver o que tá escrito, né? Mas, ó, ali dentro tem QR Code, ó. QR Code tem... Tem etiquetinha, ó. Ó, ele é bem, bem confortável mesmo. Beleza, ó. Ó. Ó pra vocês verem. Eu vou ficar apertando pra vocês verem, ó. Tá vendo? Muito top, né? Se eu visse aqui numa vitrine aqui, ó, de uma loja, eu ia achar que era original, viu? Fala bem a verdade, ó. A costura é muito perfeita, entendeu? Muito, 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 muito top. Ó. E eu fiquei admirada, ó. Com certeza eu vou comprar mais, viu? Com certeza. Beleza, ó. A costura é perfeita, meu. A costura. Bom, só pra finalizar aqui pra vocês, ó, pessoal. Como eu prometi, né? Aqui tá alguns status que o fornecedor lá de tênis posta todo dia no... WhatsApp, pra gente ficar olhando, né? Então, aqui tá o vídeo lá pra vocês. Meu, ele tem muitos modelos, então esse é só alguns modelos que ele tem, tá? Ele tem Nike Shocks, Jordan, chuteira, chuteira da Adidas, da Nike, da Puma. Tem de tudo, tá, pessoal? Tem bastante modelo pra todos os gostos. É... Não só Nike, tem Adidas, tem Vans, tem bastante modelo de tênis, tá? É... Nem sei falar todos os modelos que ele tem aqui, porque realmente é muita opção. Meus alunos lá, né, eu já... Depois que eu... Quando eu tô editando esse vídeo aqui, meus alunos já têm acesso ao fornecedor, já estão fazendo várias compras lá com ele. E vale muito a pena, tá? Em relação a valores, pessoal, varia de 35 dólares a 70 dólares o preço dos calçados dele, tá? Então, não tem um valor, assim, correto. É... Depende bastante do modelo, beleza? Então, aí eu vou deixar um pouco do vídeo rolando aí pra vocês verem. É... Alguns modelos aí, mas só sei que é muito bonito, tá? Assim que eu comprar outros tênis, eu trago mais vídeo pra vocês estarem dando uma olhada também, beleza? E aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo.